Olá meus amigos e amigas, hoje eu tô aqui jogando Cat Piece, porque eu quero e também pra não ficar sem vídeo Eu jogo, faz uns 2 dias, já tô levando 10 mil e eu tô com a fruta da gravidade, achei no chão Pra algum motivo eu achei, e eu nunca morri, nem morri ainda, e tem a minha Katana né, que eu uso bastante A mais forte que eu peguei Anormi Ah Tá, sai Tira a cara na cara dos próprios Eu falei, cheguei na mesma hora que a moça falou, cheguei Só usar isso aqui, não sei porque que eu tô fazendo, porque que eu tô tão negociado Oh my god Gente O negócio continua subindo Que bom né Fica bem, bem fortinho Ah, é que no caso eu peguei o milhão, era pra pegar só mil Gente Tomei, olha que... Tô Tô O que, a hora de tirar esse cão? Tô e aí e aí e aí e aí e aí e nesse momento rafael está todo ferrado o e aí 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 e nesse momento o rafael está com 2 milhões de g1 Não é berri, belis, relis, belis, 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 é belis. Minha irmã olhando o gato enquanto o Tanço aqui fazendo vídeo do YouTube. Eu acho que eu vou girar uma outra. Beleza, 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 beleza. O que é isso? Que tiro foi esse? Nesse momento, que grande do céu está tendo uma... Vamos ver um... Olha, uma pata, deixa eu ver... Vamos deixar a fruta... Vocês têm sorte? Acho que já está na hora de ir... Vamos lá... Vamos lá... Deixa eu ver qual é a fruta... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... É para vir aqui ou não? Ai merda... Merda... Tem a mesma roupa, meu pés... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Acabou... Vamos... Carneiro de creditação... O que que é isso? O pessoal está aqui da Nezu... O que é isso? 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 O que é isso?